Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez a gente tá jogando no submundo do Mobile Legends, rapaziada. É isso aí, mano. Tô jogando na Smurf e vocês podem ver que já vai ter dois jungles. Ponto final, cara, pegou jungle e ferra. E vai ser isso mesmo, rapaziada. Ele só atropelando tudo, vamos pra cima. Antes de ir lá pro vídeo, rapaziada, já deixa, se inscreve no canal, vai, deixa o likezão. Não estranha que a tela tá sem a nossa overlay. Deu um problemão aqui no meu PC, eu tô todo cheio de gambiarra pra conseguir trazer esse videozinho aqui pra vocês. Então vamos lá, mano. Inclusive cheio de gambiarra mesmo, galera, porque eu esqueci até de mudar o mapa, né? Ah, tá tudo safe, tá tudo... Tá tudo em paz. Eu vou tentar formar aqui rapidinho o Blue pra dar tempo de eu chegar lá, galera, no Red. Mas eu acho que não vai dar tempo, não. Ele vai acabar pegando o Red. Eu dou em vez de ir no Red dos caras, não tem problema, não. Deixa o cara ser feliz também, tá ligado? O importante aqui vai ser a gente sair levando um monte de torre. Dá tempo de eu chegar lá ainda pra pegar o Red. Tá, God, galera, ó. Não vai dar tempo, não. Tá. Já vai embora aqui direto? Deixa eu ir lá pro Red do inimigo. Vamos tentar garantir pelo menos... Boa, molecada. Tentar garantir pelo menos o buffzinho aqui, né? Só vamos. Ó, vou ter esmar... Eita, errei. Esse... Falar pra vocês, galera, que depois desse rework aqui do Hellcurt, eu não sei como ele tá funcionando, não, tá, galera? Mete o pé pra sua lane aí, dragão, vai. Eita o pé pra sua lane aí, mafrando. Que eu já vou a gente pegar. Relaxa. Deixa eu só o Dyrof dar um daninho. O Dyrof dar um daninho nele ali, dá, né? Calma, Dyrof, eu tô chegando. Não tô chegando, não, mafrando. Tô tentando chegar. Ó, que os caras também tem um Dyrof, tá, rapaziada? Ó, o CB pegou uma killzinha lá. Tá, God. Eu tô tentando pegar mais level 4 ainda, galera. Cara, se eu conseguisse pegar o level 4 aqui, mano, esse dragão aqui é de ralo, tá? Eu acho que ele vai de ralo de qualquer jeito. Deixa eu só o Dyrof chegar, mano. Vamos, Dyrof, vamos, Dyrof, vamos, Dyrof, vamos, Dyrof. Bora, Dyrof. Pronto. Pegamos um, uma. O daninho que a gente tá dando, rapaziada. É, com isso aqui não dá pra brincar, não, mano. Ah! Soca! Quase que a gente roda, hein? Quase, quase, quase que a gente roda, mano. Ó, tá tudo bem, vai, vamos. Eu gastei meu smite, cara. Calma aí. Toma. Ela pegou minha ult, pega ela. Boa. Boa. Eu precisava que alguém tancasse aqui essa bagaça, mano. Senão, eu vou mamar. Nossa, minha bitch tá toda estranha aqui, rapaziada. Tá bom. Conseguimos garantir a tanto aqui. Nos piores dos piores. E o Saber não sai da parte do bot, não. Olha lá, galera. Pode. Deixa eu gastar meu smite aqui. Recuperar minha vidinha. E, Saber, você vai me perdoar, mano. Eu vou... Eu vou farmar tudo que dá, mano, friendo. Eu vou farmar tudo que dá, mafrendo. Sinto lhe dizer, rapaz. Mas alguém tem que farmar nesse jogo, mano. Vamos tentar chegar... Tem dois ADC lá também, rapaziada. Tô falando, mano, que isso aqui é o submundo. Tá bom, galera. Tá bom. Foi só... Só pra... Tirar um... Dar um daninho ali. Opa. Tem um Daira Fé aqui, hein, galera. Porque eu quero levar a torre. Sem meme nenhum, rapaziada. Tô mais pra levar a torre do que pra ficar pegando o kill, tá? Ó, eles vão pra lá. Vou puxar o midi aqui de boa. Agora acho que dá pra gente arrumar um tumulto aqui, ó. Pronto, pegamos um. Ó, pra cima desse daí, ó. Até smite ele aqui é tudo nosso, moleque, mano. Olha a Daira. Quer pegar lá ela também? Alguém tanca a torre aí que eu pego lá ela, mano. Ninguém quer tankar a torre? Não vai ter como pegar lá ela, galera. Tá, a gente já tá fechando a Laila, rapaziada. É agora, molecão. Tá bom. Eu ia tentar roubar a kill aqui, mas faz parte, né, mano? Existe um mundo onde eu pego primeiro o nosso Red e depois eu vou pegar o nosso Blue lá, galera. Sete segundinhos, tá ligado? Ou será que eu pego primeiro o... É, o CB não vai querer arrumar tumulto aqui, não, nesse Red. Eu vou até trazendo ele um pouquinho aqui pra cima. Porque ele vai querer ir bala, recuperar vidro e aí ele vai ficar sem o Buff. Eu podia ter feito a Turtle lá? Podia, mano. Vou dar nossa caçadora. Esqueci da caçadora, galera. Realzinho... Caçadora é um item core, mano. Eu reúno pra Tartaruga assim, mano, friendo. Só vamos. Calma aí, Calabreso. Eu sou tão bom de Hell, mano. Que eu consigo errar o cara parado, tá ligado? O cara só tava andando, rapaz. E aí, eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem... Calma. É tudo nosso. Eu tava sem Smite, galera. Meu Smite voltou um segundinho depois, tá ligado? Eu vou lá no top, mano. Vou pegar esse dagrão aqui, rapaziada. Dá pra pegar esse dagrão aqui, vai. E antes que você falhe, hein? Ah, é a Contrabate aqui, não sei o quê. Rapaziada, não é não, mano. No meu time tem play. Os caras tão dando chat e tão rindo aqui, tá ligado? E lá também tem play. Puro, incrível que pareça. Encontrar player nesses zelos daqui é um bagulho que me assusta. Mas me assusta muito. Tchau. Vou levar essa torrezinha daqui. Não dá pra levar a torrezinha porque não tem minion, mas tá bom. O cara é monstruoso ali, ó. Ela vai garantir um buffzinho. Cara, deixa só acabar o escudo dela aqui, ó. Que eu pego, mano. Tá, relaxa. Eu tanquei um pouquinho. Vai, galera. Vai, saber. Tá bom. Apertei o botão errado aqui, tá, galera? Vou tentar dar um slowzinho aqui e só sair correndo. Errou. Solado. Aquele passinho de lado ali na moita que é o maroto. Eu não vou ir, não, cara. Calma aí, deixa eu recuperar minha vida aqui, mano. Já pararam pra se perguntar? Perguntar o que que faz a galera do Elo Bastion não saber jogar e o que faz a galera que sabe jogar saber jogar, mano? Eu tenho na minha cabeça, rapaziada, que é a quantidade de informação sobre o jogo, tá ligado? Que a gente tem. Acho que eu vou lançar. Isso aqui tá perigoso. Pra ser sincerão, isso aqui tá meio perigoso. Boa, carryzinha. God. Aqui não tem torre, essa daqui já tomou, galera. Tchau. Tipo assim, agora nessa play, tá ligado? O cara que é alobacho, ele não sabe. Ele vai chutar alguma play aqui e vai tentar fazer. Ele não sabe o que vai dar certo. Eu sabia que eu ia ter meu pulo. Eu ia dar silence nela. Eu ia dar um tanto de dano, por mais que os meus emblemas não sejam os emblemas mais upados do universo. Agora eu tenho smite pra disputar essa torta aqui se alguém aparecer, mano. Pode. Eu caí até que num time bom, tá? Eita, errei aqui. Salve sem querer a minha... A minha... A minha 2 aqui. Mas tá bom. Ó, aqui eu tô uma silence. Eu não mato ele numa só, mas meu time mata, tá ligado? É, mas tipo, tem a ciência dessas paradas. A Carrie tá meio tipo, forçando a barra ali um pouquinho demais. Dava pra... Dava pros caras pegarem ela, tá ligado? Até que dava pros caras pegarem ela se eles quisessem, mano. Ah, brinca assim comigo, não. Não faça wise, seu cunanata. Eu vou ter que ultar. Eu vou ter que ultar. Ah, sacanagem, mano. Sacanagem, mano. Tá bom, pai tá de head. Cara, essa torre do mid cai, mano. Deixa eu correr aqui. Cara, essa fumacinha aqui que deixa a gente invisível deveria muito funcionar na torre também, né, galera? Ó, faz sentido que funcione na torre, né? Dá recallzinho aqui pros caras. Aqui, ó, a Carriezinha macetando os caras. Aqui é double kill. Double kill dela, ó. Só esmite, tá? Aqui dá pra pegar assistência, mano. Não dá nem pra pegar assistência. Cara, a gente até leva o jogo, ó. Dá pra pular. Boa, a Carriezinha pegou ali. A gente até leva o jogo aqui, mano. Bora logo, vai. Dá pra ganhar. Vamos ganhar. GGzinho. GGzinho. Easy no submundo do Mobile Legends com dois ADCs pro time de lá. No nosso time. Eram dois jungles. E usando a nova real cutzinha aí, mano. MVP, eu acho. Não foi nosso, não. Eu acho que... Será que eu ganho duas estrelinhas? Eu podia ruxar tentando pegar MVP aqui, que aí eu ganhava duas estrelas e subia logo. Mas tá bom, vai. Deu bom. Essa playzinha aí na nossa smurf. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, hein. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.